Os usuários da internet sem fio estão expostos a ação de criminosos. O Jornal da Band mostra como é fácil entrar no computador alheio e roubar dados e senhas. Acesso rápido em qualquer lugar. A conexão à internet pela rede sem fio, conhecida como wireless ou Wi-Fi, está à disposição nos aeroportos, shoppings, cafés, hotéis. A maior parte dos usuários se sente segura. Basta você ter um antivírus no seu computador que a segurança não é feita, porque acessar aqui ou acessar em cá. Eu considero seguro. Mas o sistema é vulnerável. Navegamos na internet sem fio durante 20 minutos no aeroporto de Congonhas, o mais movimentado do país. Tempo suficiente para este perito conseguir a 50 metros de distância interceptar todas as informações. Todos os envios e recebimentos de e-mail são capturados. Os e-mails que abri e enviei, as conversas de bate-papo online e todos os sites visitados. Bastou ter um programa que é baixado pela internet para roubar todos os dados que estavam no ar pela rede wireless. O mesmo foi feito em um café e um hotel de São Paulo. A quem cabe oferecer rede sem fio com segurança? É responsabilidade de quem? A quem oferece serviço. Hoje existe tecnologia suficiente. A fragilidade do sistema está na criptografia usada para proteger as informações. As operadoras que oferecem o serviço jogam a responsabilidade pela proteção para os usuários. Pelos contratos que as pessoas assinam quando elas têm acesso à rede sem fio, aquele ok que nós damos, a responsabilidade é inteira dos usuários. Os especialistas em segurança eletrônica dizem que hoje não há como provar se uma pessoa teve informações roubadas durante o uso da rede sem fios. Ainda não dá para saber também se no ambiente da rede existe um hacker capturando ou monitorando cada toque no teclado de um outro laptop. Mas há como se prevenir. A configuração de antivírus, a configuração do seu sistema de proteção do sistema chamado firewall e a própria conduta do usuário usando senhas que são modificadas a todo tempo ou certificadas digitais são condutas importantes. Rodrigo Hidalgo de São Paulo para o Jornal da Band. Um estudo canadense revela que a principal toxina do Botox, usado em clínica de estética, pode se espalhar pelo corpo e paralisar músculos.